Olá pessoal, meu nome é Ana Paula, sou engenheira de alimentos e eu falo aqui da cidade de Ponta Grossa, do Paraná. Então, na verdade, eu estou gravando um depoimento sobre o curso de como fazer consultoria em serviço de alimentação da Mayara Vale. Então, eu fiz o curso nesse fim de semana em Curitiba e para quem não fez o curso ainda, para quem está na dúvida e quer atuar nessa área, eu super aconselho a fazer, porque tem muitas dicas, diversas estratégias que você aprende como lidar com os clientes, como abordar os clientes, enfim, várias informações que você vê que realmente consultoria não envolve só o manual, não só elaborar o manual, o POP, envolve várias outras questões, como atendimento ao cliente, entre outros serviços, como ficha técnica, enfim, vários outros serviços que você pode aplicar. Então, foi muito bom, superou minhas expectativas, tanto a parte da Mayara quanto o Renan, então, lidou muito com a parte do pessoal, do pessoal ao profissional, então, foi, nossa, foi muito legal. Eu aprendi muito, assim, deu vontade de sair de lá e já pôr em prática todas as dicas, tudo que foi passado no fim de semana. Então, assim, na verdade, eu estou iniciando esse processo de consultoria e eu já conheci o trabalho da Mayara pelo livro que eu já tinha adquirido, já faz quase dois anos e quando comecei a ler, comecei a me informar mais sobre esse tema, eu me interessei muito, assim. Só que sempre tinha algumas dúvidas, mesmo tendo acompanhamento pelo canal do YouTube, tendo algumas aulas online, às vezes tinha algumas dúvidas, né, que me surgiram. E com esse curso, tendo o contato presencial, né, dessa pessoa, desse profissional, que no caso a Mayara vale, foi, assim, consegui esclarecer muitas dúvidas que eu tinha, foi muito bom, muito proveitoso mesmo. Então, para quem ainda não fez e para quem quer atuar, seja engenheiro de alimentos, nutricionista, tecnólogo de alimentos, enfim, se inscreve, faça o curso que não vai se arrepender, é muito bom mesmo.